Então galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal E aí galerinha, tudo tranquilo com vocês? Galera, hoje chamei meu amigão aqui, Thiago aqui Ele pegou uns peixinhos lá no criatório dele, a piaba Aí as piabinhas E vamos armar essas boias aqui na represa minha aqui Minha represa particular aqui Pra ver se não consegue capturar umas traíras pra mostrar pra vocês aí galera E vamos ver se não vamos conseguir né Aqui tinha umas traíras grandes aqui nessa represa minha galera Aí vamos tentar pegar pra vocês aí Já vai deixando seu like aí, se inscrevendo no canal E bora pro vídeo Bora lá galera Não sei se esse caiaque meu vai aguentar nós dois Aí galera, ó Boia Essas boinhas aí pra nós ver E bora lá Borrachuda aqui é mato Começamos a jogar as boinhas na água aí Galera, não sei se vocês já fizeram uma pescaria dessa Pensa uma pescaria aqui, é divertida Daqui a pouco essas boinhas As traíras começam a puxar A gente fica doidinho na cabeça E vai emendar o vídeo a noite aí, tá galera Que as traíras vai pegar também de noite Só por descobrir num lugar, né Pia Aí você vê outro pra ele Opa É, agora você podia parar não Podia parar agora Do outro lado Do outro lado Depois não Normalmente Do outro lado Mas a batista não é 7 horas a tirar Aqui não tiver nem uma caída Aqui nós vamos passar, Thiago Como é, como é que o passo a abrir o mato? Calma aí então, deixa eu passar lá. Opa, não passa não. Aqui dá um tocão. É rasa essa boia. Tomei na lima, gente, né? Pelo menos um atraído, tem que pegar, né? Cadê? Olha lá, é a dela. Ah não, vou lá tirar ela. Ah não, calma aí, não consigo passar aqui mais não. Pra jogar outra aí não, né? Não, vou lá tirar que atraído. É, galerinha. Nossas boias não conseguiu nem terminar de armar. Já tem peixe puxando. E rasgando com a boinha lá, ó. Rapaz, ficou bem armado, hein? Ficou bem armado. Aí, tia, joga uma boia aí, ó. Pra não precisar de passar aí, ó. É bom que o jeito não joga, né? Caroto. Tá comendo, pô. Eu não vou lá e mexo na boia, eu peço sono. Ah? Aí, olha aí. Cada lugar. Pô, bem, que cê mata, hein? O laço pra jogar, olha que lugar. Aí, pra jogar outra, pra jogar mais... Pra jogar três bois aí, ó. e uma língua tá lá e aí é certeza a galera é isso aí a mesma boinha aqui ó e agora aguardar um pouquinho aqui daqui a pouco vão vir aqui dá uma olhadinha conferida nelas para ver se se pegou aí minha represão aí galera repreza dos tambaqui aí ó repreza que a gente soltou que espanha queimou de peixe aí e bora para o vídeo galerinha daqui a pouco te mostrar uma traíra bonita para vocês aí espero né o outro peixe né matrinchã e é galerinha agora vamos dar uma conferida nas boias aí galera vamos ver que se vai ter alguma coisa que que nós fazemos passar na casa de primeiro depois da hora da casa de lá né galera vamos ver se vai sair alguma traíra para mostrar para vocês aí galera eu vou querer fazer uma moquecazinha de traíra aqui no meu represo e nós pegamos traíra ó olha galera aí galerinha vem aí Tiago aí ó primeira galera primeira segunda boa hein começou a dar bom hein Tiago vai dar bom galera eu sei se estou conseguindo enxergar certinho aí ó traíra aí galera para nós fazer um e fazer uma moqueca e meu amigão aí Tiagão aí ó e isso que é pescaria galera pescaria à noite aí de boia isso tem uma surpresa cada cada boinha uma surpresa traíra bonita ó e aí e oi aqui ó aí é eou E aí oh o uma ol pratica é olhando ano que é pela na lanterna galera olha o tamanho da bruta galera deu trabalho pra nós mas é grande hein é Thiagão deu trabalho hein essa é grande linda galera no final do vídeo aqui eu mostro essa aí pra vocês tem uma ali galera uma bruta aí galera uma brutona aí ó olha velho que extraíra bonita galera olha só galera filé no final da pescareira eu vou mostrar a extraíra pra vocês vai ter uma bruta aí galera tá arrastando no meio Thiagão subi a bruta um pintado velho um pintado galera e esse é noturno mesmo rapaz galera um pintado galera um pintado esse aqui eu vou soltar galera que é pequeno olha aí o pintado tá bem que ele não engoliu né Thiagão engoliu não olha aí galera o tamanho do bigode é um pintado galera dos peixes que eu soltei olha aí que lindo aí garoto só para soltar ele aí Thiagão vai embora garoto até a flor até a flor até a moeda até ali ó e é galera que vai ter uma bruta aqui é que ele é logo é as duas tá vinte agarrada até uma bruta aí o opa nossa nossa o tamanho do aqui a galera olha o tamanho do tamba galera esse garantiu um frio olha galera olha o tamanho do tamanho do tamba olha o azulzinho galera tem lógica olha é galera pescaria de traíra rendeu em galera chegando na pescaria olha aí três trairona e olha a surpresa que nós tivemos galera um tambaqui dá uns dois quilos galera um tambaqui ó filé pescaria aqui o tiagão aí ó olha aí a bocão do bicho rapaz deu um susto na gente a galera pescaria top demais aí ó queria fazer a moqueca e cabem pegando um tambaqui ainda para o assar ou se não fazer o frito dele é isso aí galera se você tem gostado do vídeo e se você gostou deixa seu like compartilha com seus amigos é pescaria noturna galera saiu você viu saiu um pintado bonito aí para mostrar para vocês pintado zinho ainda da remessa consultei há pouco tempo aí isso aí galera fique todos com deus não esquece deixar o like no vídeo galera que esse vídeo foi top demais em isso aí fique todos com deus e até o próximo vídeo fui galerinha